Ocorreu na sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, a primeira sessão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, reunindo 13 dos 14 desembargadores do colegiado. O presidente da instituição, desembargador Duval César de Vasconcelos Maia, falou sobre os desafios, projetos e expectativas para este ano, que encerrará sua gestão à frente da Justiça do Trabalho do Ceará. As expectativas são boas, nós temos muitos projetos em andamento, temos o projeto de conclusão das obras de retrofit do Fórum Altranunes, do edifício Dom Helder Câmara, nós temos também outra empreitada aí muito grande, que vai ser a mudança de todo o sistema de ar-condicionado e o sistema luminotécnico dos anexos 1 e 2 aqui do tribunal. Temos também outra realização muito grande, importante para o tribunal, que é o concurso público para provimento de cargos de analista e técnico, e, no mais, temos os desafios normais do dia a dia, que são aqueles atinentes à prestação jurisdicional, celere, eficaz e que seja efetivamente satisfatória para o nosso público-alvo, que é o jurisdicionado. e, no mais, temos de ver o princípio do plano. E, no mais, temos de ver a conta. O que é isso?